Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Garaqui trazendo mais um vídeo para vocês, rapaziada. Para quem assistiu, está acompanhando aí os vídeos, vou até tirar um shorts daqui. Viu aí no último vídeo que eu e o Rodolfo foi lá na Lenda da Criatura, resgatamos ela, tiramos de lá. De começo ela não quis vir com a gente, aí tivemos que voltar outra vez. Usar um líquido em cima de um pano que o bruxo tinha dado para a gente antes dele sumir. E colocamos ela para dormir, colocamos no carro e levamos para um outro esconderijo onde o Rodolfo já tinha deixado uma outra criatura. Inclusive, vocês estão vendo aí no canal dele, é a criatura Jubileu, colocou um nome nela e tal. Está fazendo várias bagunças pela cidade e aí a gente deixou essa outra criatura. A gente quis resgatar e a gente está voltando lá, sempre que tiver alguma lá, pode acontecer alguma coisa, a gente vai estar levando para a lenda, certo? E daí a gente deixou outra criatura lá e a gente ia embora, né? Só que assim, resolvemos voltar e dar uma segunda chance para essa criatura. Rodolfo levou uma para a casa dele, para a casa do pinguim lá, que eles iam cuidar, iam mostrar o cotidiano para ela. E daí eu resolvi fazer a mesma coisa e buscar a criatura para vir para cá. Vocês viram aí no último vídeo que eu postei, ela aceitou vir, né? Já está aqui em casa, estamos aqui. E assim, pedi para vocês já deixar no último comentário lá, no último vídeo, sugestão de nome para ela, beleza rapaziada? Li o comentário lá de vocês e tal. Mas cheguei aqui em casa e falei, não, tem que tirar esse negócio preto, essa capa preta, esse negócio esquisito aí de você. Então, a criatura não vai ter um... Essa criatura aqui não vai ter um look só. Vocês vão ver direto ela com vários tipos de tênis. Deixei ali o guarda-roupa e falei, olha, você pode ficar à vontade, pode pegar o tênis que você quiser, a calça que você quiser. E ela gosta muito de preto, pode pegar a blusa também. Aí deixei ela à vontade ali. E ela está aqui no quarto aqui, vamos ver se ela já está pronta e vamos ver, né? Que look que ela escolheu, o que ela vai querer usar aí no dia a dia, né rapaziada? Então, vamos ver se ela já está pronta. Criatura, você está pronta, criatura? Olha só, criatura, rapaziada, meteu um óculos. Você gosta de óculos, criatura? É mesmo? Você não gosta muito do sol, né? Você nunca gostou de... Olha aqui o look dela, rapaziada. Olha lá, tênis branco. E esse tênis é o que eu mais gosto, pra você cuidar dele, viu? Ah, vai dividir ele? Vai não? Isso aí morreu. Aí, rapaziada, a criatura já meteu uns... Ah, esse aqui, ó, na mão dela aqui, ela está com essa luva preta aqui, isso aqui foi eu que coloquei. Porque, rapaziada, a mão dela estava tudo machucada e tal, resolvi passar um creme ali, colocar essa luva, ver se melhora e tal, vai ser uma pomada ali. Logo ela tira essa luva aí, vai ficar só com as mãos dela. Ela não gosta muito disso aqui. Você gosta dessa luva, meu criatura? Gosta ou não, né? Comoda? Agora, vai ter que escolher um nome pra você, né? Olha o look dela, rapaziada. Vamos fazer um videoclipe? Agora vai ter que ter um videoclipe, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí, rapaziada, gostaram do mini videoclipe aí da criatura? Tá estilo, né? Criatura tá embaçada, vai vendo. De óculos, tênis branco, vai. Precisamos de um nome, rapaziada. Olha, outra coisa. Eu só não sei se eu vou aguentar manter essa criatura aqui. Olha, um pedaço que ainda sobrou de ontem, não sei porquê, mas sobrou. Rapaziada, ela não para de comer, velho. Toda hora ela tá comendo. Do dia que eu trouxe ela pra cá, na verdade, de um dia pro outro. Meu, já acabou com tudo. Tá comendo tudo, tá complicado. Vou ter que dobrar os vídeos aqui no YouTube pra poder pagar tudo que ela tá comendo aqui. Porque eu vou falar pra você. Ô, criatura. Olha lá. O que você tá mexendo? O froto tá congelado, criatura. Ué, você sabe mexer aí? Vai descongelar. Ai, meu do céu, viu? Eu nem sabe mexer aí, criatura. É aí que descongela mesmo, mas eu não sabe mexer aí. Deixa pra quem sabe. Depois eu descongelo pra você. Você acabou de comer, criatura. Acabou de tomar café da manhã. Olha o pão aqui, ó. Ó, aqui tem pão que você acabou de comer. Não é pra você comer mais, não. Deixa pra comer. Meu Deus do céu. Deixa pra você comer depois, criatura. Olha lá. Já vai comer de novo. Tô falando pra vocês. Não aguento, não. Não dá, não, rapaziada. Toda hora ela tá comendo, cara. Tem que colocar uma tranca na geladeira. Aí junta a criatura que come. E o gordinho, aí ferrou. Não tá dando certo, não. Olha lá. Ela tá se estimulando lá, ó. Não descongelou ainda não, criatura. Tem que descongelar. Vai mexer lá de novo. Não é possível um negócio desse. O que você quer aí? Linguiça? Tô falando pra vocês, olha lá, vai. Você vai comer tudo isso aí? Você vai me dar prejuízo. Vou levar o selado de novo pra lenda lá. Se trancou. Abre aqui, criatura. Criatura. Você não pode ficar comendo tudo que você vê na frente? Rapaziada, não tem jeito. Ela pega as coisas, se trancam nos lugares. Já comeu? Tá de palhaçada com a minha cara. O que foi? Você tá cheio ou você tá com fome ainda? Fome? Ah, não. Não, não, não. Tá de brincadeira, rapaziada. Eu vou ter que... Vou ter que sair agora. Fazer umas compras no mercado, né? É, né? Você concorda, né? Onde você vai? Não, não é agora que não vai. É daqui a pouco. Ah, rapaziada. Vamos ver se eu ganho. Ela vai me dar prejuízo ou eu vou levar ela lá de volta? Se alguém quiser aí, eu levo aí na casa. Não sei se eles passam o endereço. Mas tem que comprar bastante comida. Olha lá, tá lá na porta esperando o folgado. Mas não vai agora não, tá? Você vai ficar aí esperando? Vai ficar bastante tempo aí. É isso aí, rapaziada. Come demais. Não dá. Mas vamos... Qualquer coisa eu levo lá de volta. Falando sério. Tô brincando, rapaziada. Vamos... Depois eu vou no mercado comprar umas coisas. Pra deixar ela aqui. E... Apesar do prejuízo que vai me dar. Mas tá bom. Aí eu vou... Eu vou tá indo lá. Não sei se eu vou gravar pra vocês. Não sei se eu vou levar ela. Porque eu tô com medo dela com o meu mercado inteiro lá. A hora que vê, ela tá dentro daqueles... Daqueles... Daqueles freezer congelados ali. Comendo todas as coisas. Deixa aí no... Nesse vídeo. Bastante sugestão de nome. Eu já vi nos outros vídeos lá. No vídeo anterior. Eu tava lendo lá o comentário de vocês. Deixa mais sugestão. Que eu vou escolher. No próximo vídeo. Vocês já vão ver o nome que eu vou... Dá pra ele. Vamos... Vamos deixar ele escolher. Vamos ir perguntando e tal. Qual que ele escolher. Vai ser o nome dele. Beleza, rapaziada? Deixa muito seu like. Deixa... Deus não esquece dos comentários. Ativa o sininho de notificação. Pra não perder os próximos vídeos. Senão você não vai saber qual que vai ser o nome. Dessa criatura que vai viver aqui com a gente. E deixa sugestão de onde que a gente pode ir com ele. Beleza? Conto com a ajuda de vocês. Tamo junto. Valeu. É nóis. E... Fui!